O programa DNN veio aqui na Câmara Municipal de Cuiabá para perguntar para os vereadores se eles conhecem o bairro Jardim União. A gente foi lá e identificou grandes problemas. Vamos ver se ele sabe aonde é esse bairro. Siga a matéria aí e veja o que os vereadores responderam. A cabeça tira e eu me sinto mal. O que você me disse não bateu legal. Não posso nem pensar em tudo o que eu sonhei. Eu acho que eu sei, mas... Não, não. Isso aí... Eu sei que eu não sei. Não estou reconhecendo. Eu tenho um problema de vista e a imagem não está muito boa. Não, mas essa é a realidade ali. Não é muita coisa não. Edivar, dá um chute no que o senhor acha que é isso aí. Não, não consegui reconhecer. O senhor chutaria que região, que lago? Não, não. Não chutaria por olhar rapidamente. Está certo agora. É o retrato de toda a periferia da cidade, infelizmente. Esse retrato é o retrato de praticamente 70% da cidade hoje que está abandonada pelo básico do básico dos serviços públicos. Está muito feio. Feio. O senhor conhece o Jardim União? Conheço. De onde que fica? O Jardim União fica aqui na saída da Chapada, as margens da BR Emanuel Pinheiro. Mas está parecendo um aterro sanitário ou um lixão de tão deterioradas as condições de vida das pessoas. É o bairro de Cuiabá. Nesse lugar o senhor teve 167 votos. O que o senhor já fez por aquele povo lá? Que projeto o senhor já apresentou para o Jardim União? Na realidade não é Jardim União. É Jardim Florianópolis. Ali é Jardim União. Então não foi lá que eu tive 169 votos. Então quer dizer que o Jardim União não conta por causa dos votos? Conta porque eu tive voto na escola de lá. Teve. E o senhor foi muito bem votado. Tem voto lá na Jardim União. Apesar que o senhor só teve um voto lá, mas está de boa, né? O senhor teve 94 votos. 94 votos lá, nas urnas. Foi muito bem votado lá dentro. Assim, o que o senhor não pode ir comigo lá visitar esse povo lá para fazer uma visita com eles? Posso votar. Vamos marcar o horário, nós vamos, visitamos. Porque assim, o senhor foi muito bem votado lá e o povo está precisando um pouco da sua ajuda. Podemos marcar e ir lá. Então beleza, vai ajudar. Firme esse compromisso conosco. Firmado, firmado, nós vamos lá. O que o senhor poderia fazer para ajudar aquela comunidade? Hoje, eu estou protocolando um requerimento, uma denúncia no Ministério Público sobre a aquisição do estádio Dutrinha pelo município. O prefeito disse que está sobrando dinheiro em caixa para comprar o Dutrinha. Ora, como é que está sobrando dinheiro em caixa se os bairros de Cuiabá, além do Jardim União, você viu Águas Nascentes, que fica no fundo do Jardim União? Absolutamente deteriorado. Jardim União, Jardim Florianópolis, Jardim Vitória receberam recursos do PAC, do Pátio Pro Sanear, para resolver todo o problema de saneamento e de infraestrutura urbana. O município opta por privatizar o saneamento ao invés de aplicar esses recursos de investimento. A minha tarefa é cobrar. Eu tenho um trabalho muito grande realizado no Jardim União. E lá dentro eu implantei a escola Lenine Póvoz. Lá nós implantamos, quando eu fui secretário de assistência, um centro de referência de assistência social, o CRAS do União. Então as obras sociais, a escola Lenine Póvoz, que é do bairro de Jardim União, o CRAS, que é o antigo sopão que tinha lá, foram implantados, a escola na época em que eu fui secretário de educação, e o CRAS na época em que eu fui secretário de assistência social. E ainda a rede de água, que está instalada no bairro, que serve a todas as casas, também foi instalada com o meu apoio, inclusive pagando o meu próprio bolso, parte daquelas instalações. Independente que o senhor teve voto no Jardim Florianópolis, no Jardim União, soma-se todos ali, porque a maioria vota no Jardim Florianópolis. O senhor é ciente disso. E minha decisão, eu fui tomar lá com eles, em audiência, em reunião com eles. O senhor propõe conosco ir visitar esse bairro? Eu vou lá todos os dias. Todos os dias? Mas o senhor propõe ir com a gente lá? Se quiser ir agora, eu peço licença na sessão e vamos embora. Vamos, vamos. Fechado? Eu não sei, acho que é amor, quero te contar, mas não sei explicar, não consigo explicar. Eu não sei, o que às vezes me dá, eu não sei. Encerrando a nossa matéria aqui na Câmara Municipal de Cuiabá, depois que nós mostramos para os vereadores a dura realidade do povo que sofre lá do Jardim União e fica de pé o convite para os vereadores visitar junto conosco o Jardim União. E quem quiser ver a gente é www.ocuiabano.com.br. Valeu! E quem quiser ver a gente é boa de Deus? Que legal.